Norte-Sul foi publicado pela primeira vez em 1855, mas esse romance já havia saído sob forma seriada numa revista entre setembro de 1854 e janeiro de 1855. Inicialmente ele se chamava Margaret Haley, o nome da protagonista do romance, mas acabou tendo seu título modificado para Norte-Sul, fazendo um contraste entre o Sul da Inglaterra, que seria aquele Sul mais calmo, mais campestre, mais sossegado, sem tanta poluição, mais culto e até mais espiritual, e o Norte, que seria aquela região das fábricas, das cidades com fumaça, ocupando o lugar dos céus, onde você quase não vê o azul dos céus nem das nuvens, você vê cortinas de fumaça pelo céu. O Norte das cidades, das pessoas andando de um lado para o outro, dos trabalhadores, dos sindicatos, dos conflitos entre empregados e patrões, da agitação, da velocidade e da preocupação em aprender coisas práticas e não perder tempo com literatura e com aprender sobre os clássicos gregos e latinos, por exemplo. Norte-Sul não foi o primeiro romance da autora. Como a Elizabeth Gaskill foi esposa de um ministro, e nessa experiência dela, como esposa de ministro, ela teve muito contato com as camadas mais pobres da população inglesa, isso levou ela a se preocupar com a situação dessas pessoas e vai aparecer nos romances dela. Essa preocupação social, essa preocupação com os trabalhadores, com os operários, com as camadas mais pobres, mais desfavorecidas, desde o seu primeiro romance, Mary Barton, que chamou a atenção de ninguém menos que Charles Dickens. E é por causa da influência do Dickens, segundo dizem alguns críticos, que a Elizabeth Gaskill vai conseguir publicar os seus romances seguintes, inclusive Norte-Sul. Norte-Sul tem uma galeria de personagens bem rica. Nessa releitura que eu fiz do romance, deu para perceber o quanto ela conseguiu individualizar, conseguiu fazer traçados bem feitos dos personagens, de modo que você não confunde um com o outro. Você consegue perceber os contornos e as características próprias de cada um. E eles se destacam, mesmo aqueles que não são os personagens principais, que não são a Margaret, que é a protagonista, nem o John Thornton, que é o protagonista masculino. Você tem a senhora Thornton, a mãe do John, que, aliás, apesar de ser uma personagem que eu particularmente detesto, ela é muito bem traçada. Você tem o Sr. Hayley, o pai da Margaret, que é aquele homem que tem um caráter complexo, porque, ao mesmo tempo que ele é um homem de consciência, e toda mudança na vida da personagem vai acontecer por isso, porque o pai dela, o Sr. Hayley, é um homem de consciência, ele não quer ser um hipócrita. Então, como religioso, dentro da igreja anglicana, ele começa a discordar de algumas coisas ali dentro, e ali ele se retira, isso acontece logo no princípio do romance, mas essa decisão dele, que eu respeito, mas vai levá-lo a ter algumas atitudes que aí eu acho bastante discutíveis, e eu achei interessante como a autora combina isso num mesmo personagem, que, ao mesmo tempo, ele é um homem de consciência, um homem com um escrúpulo muito grande, moralmente falando, mas ele não tem muita força, muita fibra moral, que, em alguns momentos, em que é necessário que ele exerça essa força, que ele se mantenha firme sobre os pés, ele passa a responsabilidade para outros personagens, especialmente para a sua filha, Margaret, desde o princípio do livro, em várias situações que vão aparecer, o leitor vai perceber isso, como eu percebi bastante nessa segunda leitura, até um certo ponto do livro, o Sr. Hayley diz que a Margaret é o seu braço direito, e aí eu já tinha avançado por tanta coisa no romance, que eu, na mesma hora, disse comigo mesma, ela não é só o seu braço direito, ele é praticamente o seu braço esquerdo, porque há vários momentos em que o pai transfere esse peso de responsabilidade, que deveria ser dele, como pai, como marido, para a sua filha, que, no início do romance, a Margaret tem apenas 18 anos. Então, você tem a Sra. Thornton, você tem o Sr. Hayley, você tem o Higgins, que é um dos operários ali em Milton, que é a cidade industrial do norte, para onde a família da Margaret vai, ela, a mãe e o pai, e o Higgins é uma figura muito interessante também, ele é um dos operários e ele faz parte do sindicato dos trabalhadores ali, e a gente vai ver o Higgins cada vez com mais camadas ao longo do livro, e a gente tem até alguns toques de humor, assim, irônico, meio próximo da Jane Austen, através de um dos personagens secundários que vai aparecer mais para o final e ganhar importância mais para o final, que é o Sr. Bell, que é uma espécie de padrinho da Margaret, né? Algumas tiradas do Sr. Bell tem alguma coisa de Sr. Bennet. E aí você tem esses personagens muito bem delineados, muito bem individualizados, tá? Personagens tridimensionais, e você tem essa mistura em norte e sul de história de amor, crítica social, que não é apenas crítica social, mas eu acho que faz até mais, porque o romance não é um manual para você resolver os problemas da classe operária, da classe trabalhadora em conflito com os patrões, tá? Quem procurar soluções nisso aqui, esperar isso de um romance, que eu particularmente não concordo que seja o papel da literatura, vai sair decepcionado da leitura de norte e sul, mas você tem aqui uma crítica social que em vários momentos, através dos diálogos, busca refletir, levar o leitor a uma reflexão sobre essas situações, tá? Não tem uma resposta pronta, até porque esse não é o papel da literatura no meu entender, mas eu tenho a impressão que a Gásquio foi esnobada por alguns críticos posteriores, já do século XX, já politicamente corretos, né? Por causa disso, porque ela não dá respostas prontas, ela mostra, ela tenta levar a uma reflexão, mas ela não dá uma receita de solução, ela não chega nesse sentido de literatura engajada, que eu particularmente não gosto, e ela não faz isso aqui. Então você tem crítica social que leva à reflexão, você tem história de amor, e você tem até um certo sentido crítico de costumes, através, por exemplo, dessas ironias do Sr. Bell, e de algumas situações que aparecem e mostram como a personagem reage na vida da Margaret, da Margaret Hayley, a heroína. Eu falei em Jane Austen, e a gente tem esses toques, mas a gente tem mais aqui. Nós vamos ter em Norte e Sul, como na obra de uma outra escritora, da Charlotte Brontë, que, aliás, era amiga da Elizabeth Gaskill, a Gaskill é a autora da primeira biografia da Charlotte, assim como aparece na obra da Charlotte, especialmente em Jane Eyre, a gente tem em Norte e Sul uma valorização da paixão. A paixão aqui já não é olhada com reserva, e talvez até um pouco de desconfiança, como acontece, por exemplo, me parece, na obra da Jane Austen. Mas também não é olhada daquela forma negativa, mostrando a paixão como uma coisa que existe, mas que leva à perdição, à derrocada moral e até espiritual dos protagonistas, que é o que a gente tem muitas vezes dentro da literatura pré-romântica e romântica. Vamos nos lembrar, por exemplo, do Werther, do Goethe, onde o personagem acaba se suicidando no final. A paixão não foi uma coisa boa para ele. Mas a gente tem essa valorização da paixão, como acontece na obra da Charlotte Brontë, especialmente, como eu falei, em Jane Eyre, onde a paixão revela o caráter dos personagens e revela a sua solidez moral e o seu caráter. A paixão é até enobrecedora nesse sentido. E você tem aqui uma exposição dos meandros, dos interiores, dos conflitos, do personagem tomado pela paixão. Mas em Norte e Sul você tem mais, porque esse mergulho no interior do personagem tomado pela paixão, dos seus embates, do seu sofrimento, dos seus conflitos, da dor de, em alguns momentos, se sentir rejeitado, e daquela dúvida de saber se vai ser aceito pela criatura que ele ama, você não tem isso mostrado na heroína. A Margaret é uma figura quase austeniana, de um certo sentido, porque os sentimentos dela caminham mais junto com a reflexão. mas você tem esse embate claramente mostrado, maravilhosamente mostrado, comovedoramente mostrado no protagonista masculino, do John Thornton. E se alguém conhece algum romance do início do século XIX, escrito por mulher, em que você tenha a valorização da paixão, a paixão em primeiro plano dentro de uma história, dentro de um romance, mostrando os conflitos de um personagem masculino tomado pela paixão, se alguém conhece algum, sem ser do Norte-Sul, por favor, me avise, me dê as dicas, porque eu quero ler. Porque eu tenho a impressão que se esse não for o primeiro romance de mulher mostrando um homem através dos tormentos, das dúvidas, das dificuldades, da dor e, por fim, da alegria, da paixão, foi um dos primeiros romances que deve ter feito isso, mostrando o seu protagonista dentro desses conflitos, que a gente vai ver na Charlotte Bronte, mas focalizando as figuras femininas. Em Jane Eyre, você até sabe, acaba sabendo que o Rochester está apaixonado pela Jane, mas você não acompanha o interior do Rochester como você acompanha da Jane Eyre, no romance da Charlotte Bronte. E aqui você acompanha o coração, o íntimo, os pensamentos e os sentimentos do John Thornton, tomado pela paixão, levado pela paixão e, ao mesmo tempo, mostrando que ele não é um homem que, ao se sentir rejeitado e se sentir incompreendido, há muitos equívocos aqui, muitos mal entendidos. Isso é o zelo e vezeiro em toda a literatura que trata de história de amor. você vai ter isso em orgulho e preconceito da Jane Eyre também, mas, mesmo quando ele sente isso, que ele não foi compreendido, que ele está sendo rejeitado, que ele não está sendo aceito, ele não é um homem vingativo e não é um homem mesquinho. Então, a paixão não o leva a uma degradação moral nem a uma degradação espiritual, a uma perdição, seja física ou de caráter. E uma outra coisa interessante que eu gostaria de destacar por último, a questão do enfrentamento justo entre os dois personagens, a Margaret e o John. O que eu chamo de enfrentamento justo? Nós temos vários romances através da literatura, inclusive que não são romances, como peças de teatro, pelo menos desde Shakespeare em Muito Barulho por Nada, quem lê sabe do que estou falando. Você tem aqueles casais em que há muito conflito, há muita briga, há muito empate entre os dois, a figura feminina e a figura masculina, o herói e a heroína, porque eles não se compreendem, porque eles têm ideias diferentes sobre assuntos que são importantes para eles, como acontece aqui entre a Margaret e o John. Mas esse enfrentamento que eu chamo de justo, é justo por quê? Porque, através desse enfrentamento, os dois vão sendo transformados, vão se modificando, vão cedendo, cada um cedendo um pouco, até levar a harmonia final. E é um enfrentamento justo porque essa harmonia final não acontece para o prejuízo de qualquer um dos dois. Você não sente, no final, daquilo que eu estou chamando de enfrentamento justo, entre herói e heroína, você não sente no final que um deles teve que ter o seu espírito quebrado para que houvesse essa harmonia final. quem lê Orgulho e Preconceito e vê as relações entre Elisabeth e o Sr. Darcy vai entender o que eu estou falando, que é um enfrentamento justo em Orgulho e Preconceito. Há um enfrentamento justo em Muito Barulho e Preconceito, entre o Benedict e a Beatrice, que é uma peça do Shakespeare, uma comédia. Há um enfrentamento justo em Jane Eyre, entre a Jane e o Sr. Rochester. E há um enfrentamento justo, também me parece, na parte final, especialmente, de Senhora do José de Alencar.